Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 5 de novembro. Olha que legal! E vocês estão preparados para começar essa aula de hoje? Ah, eu espero que sim! E quem aí gosta de fazer atividade com tinta guache? Ah, a professora gosta muito! E vocês? Então, se você gosta, se prepare que hoje nós teremos uma atividade bem legal usando tinta guache. Mas para começar, ouça com muita atenção a parlenda do rato. O rato. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei da Rússia. O rato roeu a roupa do rodovalho. Olha que legal! Gostaram da nossa parlenda? Hoje nós iremos conhecer a letra inicial da palavra rato, que é a letra R. Agora que você conhece a letra R, você vai procurar na parlenda que está no seu roteiro de estudo, oito palavras que se inicia com a consoante R. Vamos fazer juntos? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A professora Sônia acabou de encontrar oito palavras que se inicia com a consoante R e você irá circular essas oito palavras. E agora, vamos descobrir como é a escrita da consoante R? Vamos aprender como se escreve a letra R? Sim! A letra R se escreve assim. Agora é sua vez. Desenhe no ar usando seu dedinho. Muito bem! Bom trabalho! Agora que você descobriu como é a escrita da consoante R, você irá fazer uma atividade que está lá no roteiro de estudos. Você irá pegar essa atividade onde tem três consoantes R, irá pegar uma tinta guache da sua preferência ou a que você tem aí na sua casa, irá molhar a ponta do indicador e passar sobre a letra. Vamos fazer juntos? Eu vou escolher aqui a tinta da cor vermelha. Então, você irá molhar o seu indicador, como a professora irá fazer agora. E agora, vamos lá. Irá passar acompanhando a escrita correta da consoante. Olha só como ficou! Lembrando que você tem que acompanhar a escrita da forma que você aprendeu. Um tracinho em pé, faz a barriga e puxa a perna. Tá bom? Eu tenho certeza que a sua atividade ficará muito linda. Um beijo da professora Sônia e até a próxima aula!